Leal, eu vim assim que o Zeca me contou. Tu, que lenas todo de alegria e juventude. Quer ver esse fantasma? Sam nunca mais vai ficar sozinha, meu amor, juro, nunca mais, me perdoa. Perdoar o que, amor? Todos esses desencontros, meu Deus, você precisando de mim e eu... Eu ainda preciso de você, Hélio. Eu também. Nossa, como eu preciso de você, preciso de você pra viver, pra respirar. Acredita em mim, meu amor. Nada é mais importante pra mim do que o nosso amor. Eu também tive culpa, eu também estive ausente. Leal, nós lutamos tanto pra ficar juntos e de repente... Promete pra mim, vamos nos prometer que nada, nada nesse mundo vai separar a gente. Nem em nenhum outro mundo. O meu amor. O meu rei. Não. Eu não sou mais rei de nada, Hélia. Você se despediu de um rei e encontrou um mendigo. Você sempre vai ser o meu rei. Sempre, sempre, sempre. Um entende. Legenda Adriana Zanotto